Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aqui a nossa peça, onde a gente tá fazendo a nostalgia do filme Divertidamente 2. Hoje é a nossa terceira aula e última. Hoje a gente vai fazer todo o acabamento da nossa peça, a finalização dela, vamos colocar o óculos, esse detalhezinho que tem aqui do óculos dela, vamos fazer a pintura do cabelo, tá? Quero pedir para você já ir deixando o like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e ativando o sininho para receber todas as notificações. E se você não assistiu a aula 1 e nem a aula 2, eu vou deixar um cardzinho passando aqui na tela para você ir lá assistir as aulas e vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora a gente vai para a nossa aula. Gente, agora, segunda parte do cabelinho, tá? 61 gramas de massa, eu já sovei, tá? Faz uma bolinha. E agora, a gente vai fazer um rolinho. Ó, até aqui, tá? E agora a gente vai afinar essa ponta. Vamos fazer um quibe, tá? Vai ficar assim, ó. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Tem que continuar aqui, gordinho. Vou passar aqui o tamanho. 19 centímetros. Gente, vou passar cola. Eu vou posicionar bem aqui, ó. E aí, anda. Aperta assim, tá? Para acomodar essa massa. Aqui fica alto assim, tá? Vou acertar aqui, ó. Aqui a gente vai emendar, não se preocupe. Não, vou puxar um pouco pra cá, tá? Travo aqui, ó. E vou fazendo aqui, gente, ó. Vou alisar assim, tá? Pra travar essa massa aqui, igual a gente fez aqui na primeira parte do cabelo, tá? Pra não ficar muito repetitivo, eu vou acelerar aqui, tá? Ó, gente, travei aqui, tá? Igual eu tinha falado pra vocês travar aqui na frente, tá? E agora a gente trava aqui, ó. Pode puxar um pouco aqui, tá? Dessa massa pra cá, que o cabelo dela é bem assim mesmo, ó. Sua massinha estiver um pouco ressecada, passa um pouquinho de água aí. Agora eu vou deixar novamente aqui essa massa absorver essa água, pra depois a gente fazer a marcação aqui do cabelinho. Ó. Gente, deu uma ressecadinha aqui, ó. Aí você vem alisando aqui esse cabelinho, tá? Ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Até aqui nessa retinha aqui, ó. É mais baixinho. Agora a gente vai... Dividir aqui, ó. E suaviza, tá, gente? Eu só vou marcar aqui... Eu não vou repetir esse processo de ficar marcando aqui os cabelinhos, porque vocês já viram aí como que faz. Gente, voltei aqui, ó, tá? Agora eu vou deixar isso aqui ressecando, de um dia pro outro, pra gente poder fazer a última parte do cabelo dela. Tá? Que é aqui, ó. Vai ficar assim. Ficou secando de um dia pro outro, tá? E agora aqui, ó. Tô com 24 gramas de massa. Faz uma bolinha. Agora faz um rolinho. Oito centímetros. Achata. Não é pra ficar fino, tá? Tem que continuar gordinho. E agora aqui eu vou marcar, ó. Nas laterais também, ó. E aqui também. Corta aqui reta, ó. Aqui também. Aqui, a altura aqui, ó. A largura tá com quatro centímetros. E aqui continua com oito. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai dobrar aqui, ó. Pra dentro. Mas antes eu vou passar a cola. Vai girando. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Você marca aqui pra... Travar. Aqui a gente abaixa um pouquinho, tá? E aqui também. Remarca aí onde saiu a marcação. E agora a gente vai deixar esse aqui ressecando, tá? Não vamos colar agora. Ó, vou dar mais uma marcadinha aqui. Tá? E vai ficar assim, ó. Que a gente vai colar aqui, ó. Tá? Mas não agora. Deixa secando em cima da espuminha. Agora, gente. Pega um pedacinho de massa aí, tá? Não tem peso. Pega uma... Faz uma bolinha, ó. Uma chata. Pode abrir um pouquinho com o rolinho, ó. Só pra gente poder cobrir aqui, tá? Fica desse tamaninho. A gente vai cobrir aqui. Pega esse cortador aqui. Ó. Tem três centímetros, tá? Esse cortador aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Ó, repara que tá bem grossinha, tá? Faz cola. E coloco aqui. Passa a água, gente. E vou travar essa massinha aqui, tá? Ó. Passa a água. E aí, eu vou deixar dando uma ressecadinha. Vou voltar fazendo a textura aqui do cabelinho, tá? Gente, ó. Fiz aqui, tá? O fiozinho de cabelo. Agora, eu vou deixar ressecando. Gente, ó. Quero mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz aqui pra poder adiantar, ó. É... Esse detalhe que tem no óculos dela, tá? E se você tiver pérola, tá? Aquelas pérolas pequenininhas, pode ser com ela, tá? Você vem passando cola e encaixando as pérolas aqui. Como eu não tenho, fiz com massa. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Pego a massinha branca. E faço várias bolinhas. No caso aqui, foi sete pra cada lado, tá? São bem pequenininhas, ó. E aí, você faz sete do mesmo tamanho. Eu vou fazer só essas quatro aqui pra poder mostrar pra vocês. Peguei uma agulha, tá bom? E aí, eu venho aqui, ó. E faço um furinho. Pego... Pego... Utilizei essa linha aqui, gente, pra pesca, tá? Ela é bem fininha. Pego um pedaço aí. E venho encaixando aqui, ó. Essa massinha aqui dentro. E aí, primeiro eu fui passando todas elas. Depois eu fui passando cola, tá? Ó, coloquei uma. Vou colocar mais uma. E aí, você vai fazendo devagarzinho. E vai encaixando ela aqui. Ó, às vezes, quando acontecer isso aqui, ó. Dela dar uma amassadinha, você gira assim, ó. E arruma ela aqui. E aí, ó. E aí, depois eu vou passando cola e venho arrastando assim, onde que eu quero posicionar cada uma delas. Tá, ó. Vai ficando assim. E aí, você deixa ressecando. E depois que resseca... Ela resseca bem rápido, tá? Porque como é uma bolinha bem pequenininha, eu passei esse... Esse esmalte aqui, ó. Que é lua perolado, tá? Pra poder dar esse... Tonzinho de pérola aqui. Tá? E aí, só deixar secando agora. Baixou uma referência aqui, tá? Pra poder fazer o óculos dela. Você vai precisar de um acetato e uma canetinha. Coloca o acetato aqui. Faz aqui o contorno do óculos. Depois, você recorta. E aí, ele vai ficar assim, tá? Desse tamanho aqui, ó. Certinho. Tá? Pega uma lixinha. Lixa aqui em volta pra tirar as rebarba. E aí, você pega aqui o óculos... Pera aí, antes, ó. Vou passar o tamanho. 4 centímetros, tá? De comprimento. E 1 centímetro de altura aqui. E aí, você pega... E corta aqui no meio, ó. Tá? E agora... Você vai pegar um pedacinho de massa, tá? Eu peguei massa branca e coloquei um pinguinho de rosa. Pra ficar clarinho assim. E aí, a gente vai fazer um rolinho, ó. Fez aqui o rolinho, ó. Vou dar uma leve achatadinha. Passar cola aqui, ó. Vou afinar mais aqui, ó. E vou colar aqui, tá? E faz a volta. É bem na pontinha, tá, gente? Tira o excesso aqui, agora. Tira o excesso aqui, agora. E vai ficar assim. Ó. Tá? Atrás, ó. Ajeita bem aqui, ó. E agora, eu vou deixar ressecando. Você vai fazer o mesmo pro outro lado, tá? Gente, ó. Fiz, tá? Aqui, ó. O que fizer pra um lado, faz pro outro. Agora, pra fixar bem, ó. Você pega uma base reta e dá uma pressionadinha. Ó. Tá? Bem de leve. Ó. Tá? Vai ficar assim, ó. A parte de trás e a parte da frente. E faz pro outro. Ó. E agora, deixa secando. Tá? Que depois a gente vai arrumar isso aqui. E verifica pra ver se os dois estão do mesmo tamanho, tá? Levanta um pouquinho aqui, ó. Ó. Tá bom? Gente, ó. Deu uma ressecada já aqui, tá? O óculos. Agora, a gente vai pegar um pedacinho de massinha, tá? Fazer duas bolinhas do mesmo tamanho. Ó. Ops. Que a gente vai fazer essa parte altinha aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Que o óculos dela tem. Então, a gente... Passa a água. Faz um rolinho. E encaixa bem aqui, ó. Pena que eu vou achar, tá? Encaixa aqui. Deixar absorvendo aqui. Deixa absorvendo aqui. E vou fazer nessa aqui agora. Faz um rolinho. Uma chata. E ajeita, tá? E ajeita, tá? Pra ficar certinho. Desmancha. Pra unir isso aqui, ó. E aí, a gente vai bolear aqui, ó. Ó. E faz a mesma coisa pro outro lado. E faz a mesma coisa pro outro lado. E faz a mesma coisa pro outro lado. E vai boleando. Pra ver o formatinho do óculos. E aí, ó. 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 Alisa. E verifica se os dois estão do mesmo tamanho. Se não, você vem aqui e coloca mais um pouquinho de massa, tá? Mas os dois tem que estar do mesmo tamanho. E ajeita aqui, ó. Essa pontinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá bom? Tá bom? E aí, ó. E agora, deixa ressecando. Gente, ó. Ó, fiz um furinho aqui, tá? Na parte de trás. E vou encaixar aqui, ó. Esse arame. Um pedacinho, tá? Vou cortar esse excesso aqui, ó. Só pra segurar esse cabelo aqui. Ó. Agora, eu vou passar cola aqui. Primeiro, eu vou furar aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Passa o cola. Passa o cola. Encaixo aqui, ó. E aí, a gente pressiona, tá? Tem que estar bem sequinho, tá? Ó. Ele vai ajeitando aí, bonitinho. Agora, como minha massinha ainda tá, já tá ressecada aqui fora. Vou colocar uma fita aqui, ó. Pra isso, tem que estar bem seco a massa, tá? Vou colocar uma fita aqui, ó. Pro cabelinho dela permanecer na posição que tá aqui no escorregar. Coloca uma assim. Coloca uma assim. Não precisa apertar, tá? Só pra ficar aqui no cair, ó. E deixa secando agora. Gente, ó, secou aqui, tá? Agora, a gente pega aqui, ó. Aqui, no início, e acerta. Tá? Arranca um pedacinho da massa. Pra ele não ficar tão pontudo aqui, ó. Fica boleado. Tá, ó. Igual aqui na referência, ó. E aí, a gente pega o pedaço da massa. Colocar o óculos dela assim. Pega um pedacinho de massa, ó. Faz um rolinho. Dá uma achatadinha. E vira assim, ó. Coloco aqui, ó. Tá? Vou passar cola agora. Tá? Ó. Passou o tamaninho aqui, ó. Um centímetro e meio, tá? De comprimento, é. E aí. Amém. E desmancho aqui, ó. Só o início. Vai repetir o mesmo processo pra esse lado, ó. Posiciona aí certinho. E aí você vai lá e desmancha. É importante que essas partes aqui já estejam secas, tá? Então, verifica aí pra ver se a sua tá sequinha. E aí você vai lá e pode fazer esse acabamento aqui. Ó, gente. Vai ficar assim. E aí você verifica aí se o seu tá certinho. Um. Um achato. E agora eu vou deixar secando. Um. Gente, agora aqui, ó. Um pedacinho de massa branca. Faz duas bolinhas do mesmo tamanho. Tô com ela aqui, ó. Fiz uma marcaçãozinha aqui pra poder pôr a sobrancelha dela. Faz um rolinho com a pontinha mais fininha de um lado. E passa a cor. Vamos lá. A chata, ó, coloquei uma. Gente, meio centímetro, tá? Essa sobrancelha aqui, ó, bem pequenininha. Coloco a outra. Agora, vou passar aqui uma aguinha pra tirar o brilhinho da cola. E vai ficar secando agora de um dia pro outro. Gente, ó, ficou secando de um dia pro outro, tá? A gente tinha colocado essa parte aqui na frente, né, pra fazer o acabamento. E eu também coloquei aqui na parte de trás, tá? Ó. E aí ficou essa emendinha aqui, a gente pega um pedacinho de massa. Passa a cola. Aqui, ó. E aí a gente vai pôr um pedacinho de massa aqui, ó, pra tampar. Passa a água. E desmancha isso aqui, ó. Puxa pra cá, pra frente, pra poder fazer o acabamento. E na parte de baixo também vocês fazem o acabamento aí. E agora, gente, a gente vai deixar secando esse óculos. Depois que secar, a gente vai limpar ele, tá? E aí você vai ajustando aí, tá? Se um lado tiver maior que o outro, você vai emendando a massinha pra ficar um do tamanho do outro, tá? Os dois lados têm que ficar do mesmo tamanho. E fica assim o nosso óculos. Gente, olha, quero mostrar aqui pra vocês. Deixei esse cabelinho aqui secando dois dias, tá? E aí eu fui olhando, ó, notei que ele encolheu demais, tá? Aqui, ó. Então, resolvi fazer o quê? Colocar mais massa. Então, eu acrescentei mais massa aqui e aqui, tá? Ó, diferença. E olha agora. Tá? Vou mostrar pra vocês na referência, ó. O cabelinho dela é bem cheio pros lados, né? Então, acabou encolhendo demais. E aí eu resolvi colocar mais massinha, tá? É opcional pra quem quiser colocar mais. Pra quem quiser deixar do jeito que tá, tá? Não tem problema. Mas caso alguém queira colocar mais, eu vou mostrar como que eu fiz. Que agora a gente vai fazer pra esse lado. Não tem quantidade, tá? Não tem peso. Você vai pegar um pedacinho da massinha. Vai fazer aí um quibe, ó. E vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer por parte, ó. Colocou aqui. Pode apertar aí bem, tá? Que a gente vai tirar o excesso, ó. É pra fazer, eu indico a fazer com a massinha mais firme, tá? Não muito mole. Pra ela não grudar aqui e atrapalhar o nosso trabalho. Ó, vai ficar assim. Tira. E aí eu vou passar cola. Passei cola. Vou posicionar aqui novamente, ó. Tá vendo que eu peguei bastante, ó. A gente vai ver onde... Que tava aqui a marcação, ó. E vai tirar o excesso. E aqui você tira também, ó. E aqui você tira também, ó. E vai abaixando aqui esse excesso. Ó. Arruma. E acerta aqui, ó. Acertou? Passa água. Passa água, gente. Passa água, pega aqui o pincel modelador, ó. E aí a gente vai fazer o que a gente tinha feito na primeira vez, ó. Vai travar a massinha aqui, tá? Tira o excesso, ó. E aqui a gente ajeita. Ó. E alisa, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai alisar aqui, como tá bem molhado, né, tá bem úmido aqui, eu vou deixar essa massa absorver essa água. E depois eu vou refazer aqui a marcação do cabelo, tá? E pra esses daqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? É o mesmo processo, ó. E aí a gente alisa, ajeita tudo bonitinho aqui. E faz, ó. Pra esse aqui de trás, eu vou fazer direto, tá? Não vou fazer essa marcação aqui, ó. Igual aqui, tá? Aqui eu posicionei a massinha e fiz direto. Não fiz aquela repartição que tem aqui, tá? Mas aí, se vocês quiserem fazer desse jeito, podem fazer, tá? Cada um é livre pra fazer do jeito que preferir aí a sua nostalgia, tá bom? Não tem certo e errado. Você vai fazer a sua versão do seu jeito. Tá ok, gente? Ó. E depois você vai deixar isso aqui ressecando, tá? A gente só não vai colocar aqui, porque aqui é baixinho mesmo, é só na lateral. E depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Olha, gente. Repete todo o processo. E fica assim, ó. Agora, a gente deixa isso aqui ressecando muito bem, porque depois que isso aqui secar, a gente vai fazer a pintura aqui do cabelo. Ó, aquela parte que tava dividida aqui em três, né? Eu só fiz em duas dessa vez, ó. Tá? Vai encolher um pouquinho. E é assim que fica o cabelinho dela. Gente, ó. É... Agora, vamos fazer o último acabamento aqui na xícara, tá? Antes de colar a cabeça aqui, ó. Tô usando aqui verniz, tá? Brilhoso. Coloco aqui. Um pouquinho, ó. Vou utilizar aqui, ó. Corante marrom. E laranja. Pra poder fazer um tomzinho aqui de... De chocolate, tá? 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 Coloca mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Olha aí, gente. Pega e coloca aqui, ó. E espalha. Um... 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 Que... Um... Que... Que... Um... Vamos lá. Pronto. E agora, deixa secando muito bem, tá? Importante, só pode colocar verniz, tá? Se tiver seco. Não coloca na peça molhada, senão vai estragar. Gente, ó, já limpei aqui meu óculos, tá? Ficou secando de um dia pro outro, ó. Se tiver alguma massinha vazando aqui pra dentro do óculos, você limpa, tá? E certifica aí que você topou todo o acetato aqui, tá? Pra ele não ficar aparecendo. Ó, e fica assim. Já limpei aqui, tá? Só passar um álcool e vir limpando. Aí, passa um paninho aqui, ó. Porque agora a gente vai fazer aqui a cor da lente. Ó, eu vou usar um acetato aqui. E pra fazer aqui, gente, a lente, ó. A cor, né, na verdade, eu vou estar utilizando verniz brilhoso e um pouco de corante vermelho, tá? Porque aqui, ó, o óculos dela tem essa cor aqui. Então, vou deixar aqui. Ó. Se não tiver verniz, tá? Podem fazer com uma base ou então um extra brilho, tá? Esmalte mesmo que dá certo. Aqui tem que tomar muito cuidado. Aqui é só um pouquinho. Pra não ficar muito vermelho. E aí, a gente mistura muito bem. Vou colocar mais verniz, que eu tô achando pouco. Fazer uma quantidade que vai dar pra colocar nas duas lentes ali. Aqui. Eu vou juntar assim, ó. E agora eu vou ver aqui... Tá na mesma consistência. Na mesma tonalidade, na verdade, ó. E agora a gente coloca aqui dentro. Com muito cuidado. E certifica aí, seu óculos já tem que tá seco pra você fazer isso, hein. Ui. Agora aqui, ó. A gente espalha com muito cuidado. E aí, seu óculos já tem que tá seco pra você fazer isso, hein. E se monta aqui. Vou pegar aqui um palito limpo. Me vou espalhar aqui. Pronto. Pronto, e certifique que você espalhou tudo, agora você vai deixar esse aqui secando muito bem, tá? Não pode colar agora, porque senão isso aqui vai escorrer. Então, você vai deixar assim, numa superfície reta secando, tá? Não coloca na frente do ventilador também, que pode ser que crie bolinhas, né? E agora é só deixar secando, olha que lindo, gente. Gente, ó, tô aqui com a misturinha que eu fiz, tá? Pra vocês viram aí das outras emoções, pra quem viu as outras emoções, viu que eu fiquei diluindo sombra de maquiagem com cola e água, tá? Faça a misturinha e passa no cabelinho das emoções. Aqui, eu tô utilizando, não é sombra, tá? É esse pozinho aqui pra decoração, perolado, tá bom? Você mistura com a cola e água, e dá essa pastinha aqui, ó. Agora a gente vai passar aqui no cabelo da nossa nostalgia, pra dar esse brilhinho, ó. É só passar por todo o cabelo, tá? Certifica que tá seca a sua peça, tá? Não pode passar com a peça molhada, pra não estragar. E aqui não tem erro, você vai passar por todo o cabelinho. E, se precisar, você vai deixar essa primeira de mão secar e depois você vai passar a outra. Você também pode passar alguma tinta cintilante metálica aí, tá? De tonzinho perolado. Pronto, deixa secando, se precisar, você vai passar a outra de mão. Gente, ó, secou, tá? Ficou secando de um dia pro outro, tá? Pra encaixar isso aqui, ó, você faz um furinho aqui, tá? Ó, só fazer um furinho com a agulha, passar um pouquinho de cola branca aqui e colar, tá? Ó, agora a gente vai colar aqui no rostinho dela. Pro rostinho, ó, a gente vai posicionar aqui onde a gente vai colar, ó. Vou passar cola branca, tá? E aí, a cola branca eu vou passar aqui, ó. Não precisa ser muita, tá? Ó. E agora a gente vai deixar esse quietinho colando, ó. Vê se tá no meio, tá? Tá bom, ó. Agora eu vou deixar esse aqui quieto, colando. Olha, gente, colou, tá? Agora eu vou passar cola aqui, ó. Aqui também. Vou passar um pouquinho de cola aqui no arame. Vou pegar um pouquinho de cola instantânea. Vou passar aqui em volta. A gente vai colar. E aí, gente, encaixa aqui, ó. Coloca retinho aí, tá? E pronto, ficou prontinha a nossa nostalgia, olha que fofinha, gente. Ah, é pra fazer um encaixe aqui, gente, desse detalhezinho do óculos, é só fazer um furinho aqui com a agulha, tá? Um furinho de cada lado. Se fica muito grande aqui, você corta o excesso, passa cola branca e cola, tá? Finalizei o óculos aqui passando um pouquinho de verniz aqui em volta dessa armação, tá? E na xícara também, ó, passei um pouco de verniz aqui, tá? Pra trazer um brilhinho pra xícara. Finalizei aí com um blushzinho de sua preferência. E tá pronta! Linda, né, gente, que ficou? Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa aula. E deixa também sugestão de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui pro canal. Gente, vou passar o tamanho da peça pra vocês, tá? Da base até o topo aqui do cabelinho dela, tem 10 centímetros e meio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E o vídeo fica por aqui, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!